Olá, nossos amigos, seguidores que assistem aos nossos vídeos no canal Chique e Bão. Estamos aqui para a receita de número 2. Por que receita de número 2? Como eu disse antes, a playlist das 101 receitas, 101 vídeos, né? Nesse ano de 2024. Então, hoje, nós vamos fazer aqui um bolo, né? Um bolo que não tem farinha de trigo. Um bolo que não tem glúten. Um bolo delicioso. Um bolo que eu falo ainda que tem sustância. Então, vamos para a receita? Antes de tudo, eu vou te pedir o seu like. Eu vou pedir que você que não é inscrito no canal Chique e Bão, se inscreva no canal. Nos ajude a crescer. Nos ajude compartilhando, assistindo aos nossos vídeos, sentando o dedo lá, dando o joinha, né? O like lá, que nos ajuda bastante. E outra coisa que é fundamental, gente, ativar o sininho, colocar o sininho lá, clicar em todas, em umas aspas abertas, em duas aspas. E se você clicar em todas, aí você vai receber em primeira mão os nossos vídeos, né? Quando o Chique e Bão subir um vídeo no canal do YouTube, você vai receber em primeira mão. E a receita de número dois é a receita de um bolo, um bolo diferente, um bolo de arroz. Um bolo muito simples, muito fácil de fazer, uma receita barata, que é característica aqui do nosso canal Chique e Bão. Então, vamos lá? Bolo de arroz. Vou começar aqui. Esse arroz tem duas formas. Primeira coisa, você tem que colocar ele na água de molho por umas seis horas, ou para diminuir o tempo, ferve a água, coloque ele na água fervendo, por um tempo mais ou menos, aí uma hora. É o suficiente para ele ficar macio e você triturá-lo no liquidificador. Então, vamos lá. Esse aqui, eu já fiz, eu já coloquei a água fervendo nele, ele já vai estar pronto, para nós ganharmos tempo. Vou colocar aqui o arroz. É uma receita muito fácil, mas é uma receita deliciosa, viu? Gente, assiste ao vídeo, assiste ao vídeo, por favor, nos ajude aí. Você vai ver a quantidade aqui, no vídeo, a quantidade de ingredientes, você vai ver o passo a passo, que só colocar na descrição do vídeo os ingredientes, não é o suficiente, é necessário o passo a passo. Por isso que muitas vezes a receita não dá certo, porque não vi o passo a passo. E aqui, durante o vídeo, nós falamos o passo a passo. Vou colocar aqui os ovos, ovos com a clara, vou colocar aqui também o açúcar, vou colocar o óleo, e eu vou bater, o segredo aqui, bater, triturar bastante em velocidade máxima. É o filme velocidade máxima, não, viu? É a velocidade aqui do nosso liquidificador. Por último aqui, eu vou colocar o fermento e o suco de laranja. Vou colocar aqui agora o suco da laranja. E vou continuar batando. Agora eu vou raspar aqui, você pode usar casca de limão, a raspa do limão, a raspa da laranja, pode usar essências, né, essência de baunilha. É a gosto, eu vou usar aqui a raspa da laranja, e eu já coloquei suco de laranja, né. Eu usei aqui a raspa aqui, de duas laranjas é o suficiente, pois eu já coloquei o suco, coloquei 200ml de suco de laranja. É uma receita bem rápida, bem fácil de fazer. Com a raspa de laranja aqui, eu vou colocar o fermento, vou só pulsar agora. Vou colocar agora aqui em uma forma, né, a forma está untada, e levar ao forno. Olha só o creme. Forno pré-aquecido, 180 graus. Finalmente, o nosso bolo de arroz. Ficou pronto, está assado. Agora eu vou, está bem quente ainda, né, mas eu vou desenformar agora, né. Está quente, mas ficou maravilhoso. E eu quero degustar esta delícia. Está muito quente, que eu vou desenformar. Nossa! Olha o cheiro, gente. Olha só, se você tivesse aqui, você ia sentir o que eu estou sentindo. O cheiro, nossa! É surreal, viu? Vou tirar o papel manteiga. Gente, este bolo sem glúten, bolo de arroz sem farinha de trigo, top demais da conta. Então, eu vou degustar. Este é o exercício de eu comer um cafezinho aqui, e eu vou partir. Deu momento, viu? Esta é a receita de número 2, o nosso bolo de arroz. Bolo fofinho, viu, gente? Fofinho. Esse é o meu momento inenarrável. Eu não quero nem saber, eu vou é comer. Gente, é só experimentar. Para você sentir o sabor deste bolo sem glúten. E eu fico por aqui, com a nossa receita, do nosso bolo, com a nossa sustância, esse bolo de arroz sem glúten. E eu fico por aqui, um abraço, e o nosso muito obrigado. E eu fico por aqui comendo. E eu fico por aqui.